Hoje estou muito feliz com a estrela que lá brilha. Quando gravo essas aulas, vejo tudo maravilha. Apresento com carinho o universo da Cestilha. Meus amigos, amiguinhas, amigões e amiguinhos, vamos falar sobre Cestilha. E a primeira coisa que eu lhes pergunto é, quem, é pra ser franco, hein? Quem aqui já pegou no chá-chá-chá? Gente, o momento das mini-aulas é o momento de vocês assumirem tudo, colocarem todo o mal pra fora, podem falar a verdade, quem já pegou no chá-chá-chá? Ninguém. Vocês não sabem o que estão perdendo. Eu mesmo era uma pessoa muito triste, depressiva, vivia macambuzio. Aí, um dia, andando pela rua, eu encontrei o chá-chá-chá. Ai, que beleza, depois que eu peguei no chá-chá-chá, a minha vida mudou. Tá vendo como vocês pensam besteira, meus amigos? Vocês estão com a mente poluída. Chá-chá-chá nada mais é do que a posição de rimas dos versos de uma estrofe da literatura de cordel chamada de Cestilha. A gente pega no chá-chá-chá, coloca a esquerda do papel, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e a direita, xá, 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 sendo que x são todos os versos que não rimam e a são os versos que rimam. Vou contar uma história que já é muito conhecida de uma velha tagarela, doida, estranha e atrevida, que amava fofoca e falar da lei à vida. Espero que tenham gostado da Cestilha. Escrevam bastante. Aproveitem, façam poemas de amor, cordéis e o que mais a mente imaginar. Meus amigos, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!